Vai entrar muito dinheiro pra você essa semana através dessas duas coisas, então se você precisa dessa provisão financeira, se você precisa de dinheiro, não saia daqui, porque quando tu chegou nessa revelação, via duas coisas, duas fontes de renda e muito dinheiro entrando pra você. Eu vou te explicar aqui agora como isso vai acontecer, eu vou te explicar aqui agora de qual maneira você deve agir, é muito forte, a Bíblia diz em provérbios que a riqueza do ímpio será transferida, o bem, os bens, o dinheiro do ímpio, do injusto vai ser transferido pra mão dos filhos de Deus, eu vou te explicar aqui, na tua mão direita há uma grande riqueza e na tua mão esquerda há muita honra, quando você chegou nessa revelação, vi Deus te honraram. E essa semana, hoje é 23 de junho, domingo, a partir de hoje, dessa semana que se inicia, Deus vai honrar a tua vida, eu quero que você registre o teu nome, o teu pedido de oração, que eu vou estar orando por você ao final desse vídeo. O que Deus vai fazer na tua vida é muito forte, a honra de Deus que está chegando é muito forte, o que Deus vai fazer na tua vida é muito grande, eu via duas situações e Deus te enriquecendo. Deus vai transformar o teu cativeiro, Deus vai transformar a tua história. Não se assuste, viu? Deixa a tua fé ser maior que o teu medo, deixa a tua coragem ser maior que a tua pressa, porque Deus, através de duas situações, primeiro, de uma estratégia que Deus vai colocar na tua cabeça, tem uma estratégia que Deus vai depositar na tua cabeça, uma estratégia que pra você assim vai, quando Deus entregar vai parecer muito simples, muito prática, muito óbvio, mas até antes de Deus entregar você nunca tinha pensado nisso. E vai ser uma estratégia, vai ser uma estratégia, vai ser uma ideia, vai ser um projeto com praticamente zero de custo inicial, mas com uma alavancagem muito grande. A proporção, o investimento vai ser muito grande, assim, financeiro de Deus na tua vida, porque Deus sabe que você é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um coração reto, uma pessoa que tem um coração voltado a Deus. Deus vai mostrar pra você que Ele é contigo, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu amigo, que é aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te orienta. A primeira estratégia é essa, Deus vai entregar pra você. Essa semana você vai ter uma ideia e a segunda, a segunda coisa, é que você vai conseguir realizar de dentro da tua casa. Eu vi a você com o celular na tua mão, não vai precisar comprar nada, vai ser tudo com as ferramentas que você tem. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque tu vai ser muito próspera, muito rica pra glória de Deus. Diz o Senhor, declara e determina com fé, eu tomo posse em nome de Jesus.